Magia Se afasta sempre de mim Como um peixe no mar a nada Como um peixe no mar a nada Com os seus olhos de lince Serpente de emoção Enfeitiça o meu coração A uma estrela do mar Não se pode dizer não Tempo segue logo meu pranto Após de novo meu canto Faça de mim uma estrela brilhar Faça de mim uma estrela brilhar Magia Mente de marfim Pelo de setim Pelos dourados ao sol Sinto que sou o pai ou Pronto para me explodir Vida Por que tu és assim? Se afasta sempre de mim Como um peixe no mar a nada Como um peixe no mar a nada Com os seus olhos de lince Serpente de emoção Enfeitiça o meu coração Enfeitiça o meu coração A uma estrela do mar Não se pode dizer não Tempo segue logo meu pranto Após de novo meu canto Faça de mim uma estrela brilhar 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 Reluzir É o ato que até aperta o nó Reluzir Estar tão doce e meivo Como te limpar Do sino Que soa leve como a respiração Ou talvez Seu broto flor que falta No seu coração Quero viver pra brilhar Quero viver pra brilhar Flor infinita da imaginação Castelo de areia se acaba ilusão Vou lutar Sem armas porque geralmente eu ando só Se perder Valeu pois a intenção Foi de lutar Transformar Labirintos necessários pra fundar Em papel Verde como a mata pura E bruta cor Quero viver pra brilhar Quero viver pra brilhar Flor infinita da imaginação Castelo de areia se acaba ilusão Reluzir Reluzir É o ato que até aperta o nó Reduzir Estar tão doce e meivo Como te limpar Do sino Que soa leve como a respiração Ou talvez Seu broto flor que falta No seu coração Quero viver pra brilhar Quero viver pra brilhar Flor infinita da imaginação Castelo de areia se acaba ilusão E aí Quero viver pra brilhar E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Eu quero que o olho do ciclope nunca se segue Ouvindo o reggae da Jamaica a gente sempre segue Dançando o reggae e eu quero ver você Com a importância que eu quero que sempre prese Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo com você Levante as angas gatinha que eu quero ver Que eu gosto do reggae Eu canso o reggae Eu gosto do reggae Eu canso o reggae Oi, 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 oi Quero ver toda a massa cantando reggae Sem se importar com uma coisa que me carregue Eu quero que o olho do cicloque nunca se segue Ouvindo reggae da Jamaica a gente sempre segue Dançando reggae, quero ver você Com uma coisa que eu quero que sempre preze Balançando o corpo todo pra ter um orgasmo com você Levante as ancas, gatinha, que eu quero ver Que eu gosto reggae, oi 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 Que eu transo reggae, oi 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 Que eu gosto reggae, oi 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 Eu trouxe o rengue oi, 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 oi... A CIDADE NO BRASIL 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 Pra que, pra passar batom de que cor, de cor azul, na boca e na porta do céu O que, pra passar batom de que cor, de cor azul, na porta do céu Pinto ouro da Jamaica, dessa mina jamaicana, doce como mel da cana, metáfora para dançar Reggae é coisa muito louca, que entra pelo céu da boca, e essa poesia é pouca Hoje eu quero te mostrar, na melodia, no contratempo, que como vento eu vou Na melodia, no contratempo, que como vento eu vou Pinto ouro da Jamaica, dessa mina jamaicana, doce como mel da cana, metáfora para dançar Reggae é coisa muito louca, que entra pelo céu da boca, e essa poesia é pouca Porque eu quero te mostrar, na melodia, no contratempo, que como vento eu vou Na melodia, no contratempo, que como vento eu vou Oh, oh Oh, yeah, 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 yeah Pinto ouro da Jamaica, dessa gata jamaicana, que é doce como mel da cana, metáfora para dançar Reggae é coisa muito louca, que entra pelo céu da boca, e essa poesia é pouca Porque eu quero te mostrar, na melodia, no contratempo, que como vento eu vou Oh, oh Na melodia, no contratempo, que como vento eu vou Oh, oh Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Eu não nasci pra sofrer tanto assim Sei que é difícil, mas vou acreditar Que um dia a sorte tem que chegar Se minha vida não mudar, vou morrer Sem nunca entender Tudo começa quando se gosta de alguém E esse alguém não conhece você Mas tem que ser assim Tudo é ruim, por quê? Estou querendo saber A vida é assim Eu não nasci pra sofrer tanto assim Sei que é difícil, mas vou acreditar Que um dia a sorte tem que chegar Se minha vida não mudar, vou morrer Sem nunca entender Tudo começa quando se gosta de alguém E esse alguém não conhece você Mas tem que ser assim, tudo é ruim, por quê? Estou querendo saber A vida é assim 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 Você é assim A vida é assim Amor, vi que eu vou testar você Amor, vi que eu vou testar você Meu Deus, mas que confusão, pintou um broto na contramão Fica brincando, falando mil coisas que eu não posso nem contar Ei, vem mais devagar, você tem que me conquistar Chega de flores, não mande recado, você me ganhou Amor, vi que eu vou testar você Amor, vi que eu vou testar você Amor, vi que eu vou testar você Quando um coração bate-me forte no peito É senão que tem prazer, a vontade e o desejo Quando um coração bate-me forte no peito É senão que a vida não pode parar Ai, 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 ai Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Nara joia rara, Nara joia rara, Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Nara joia rara, Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Eu sou seu fã. Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Nara joia rara, Nara joia rara, eu quero ver você brilhar. Obrigado.